então vamos dar sequência, vamos começar a trabalhar com camadas, máscaras e objetos de forma para fazer isso eu vou pedir uma nova composição, aqui ele cria para mim uma nova área de trabalho uma nova janela, como se fosse para me trocar de um projeto para o outro então isso aqui está bem tranquilo, já está explicado e aqui embaixo ele vai me mostrar posteriormente quando eu fizer as camadas eu vou criar o primeiro layer new e vou pedir um sólido aqui então eu estou criando uma camada a partir de uma cor sólida posso dar as proporções para ela, se eu não mexer aqui no tamanho da camada ele cria ela no tamanho do fundo e aqui eu posso nomear também essa camada vou deixá-la como red solid, vou deixar a cor dela vermelha e dar ok então ele coloca aqui uma pastinha contendo essa camada aqui para mim na área aqui da minha composição e já cria aqui para mim um objeto para que eu possa trabalhar com as proporções de transformação dessa escala de opacidade dessa minha nova camada que eu fiz aí então eu posso estar configurando essa camada no geral mas o que eu quero configurar não é a camada e sim os objetos que eu vou colocar dentro dela quando eu tenho uma camada feita dessa forma ela funciona como máscara, como assim? eu vou pegar a elipse e vou criar uma elipse para fazer uma elipse perfeita pode segurar o shift que ela fica redondinha assim olha lá, aonde passa a elipse ou o objeto de forma que você faz ele funciona como máscara, então ele esconde a sua camada e só vai ser exibida ela aonde o seu objeto passar em cima com isso eu consigo fazer diversos efeitos como por exemplo aqui, vou criar um objeto como se fosse um olho ali e vou fazer o seguinte deixa eu opa, pronto, deixei ele selecionado ali que ele fica visível vou criar outro do outro lado como se fosse uma carinha para fazer uma boca, que eu já sei que não vai sair bem porque para desenho vocês já viram que eu não sou bom nem um pouquinho, então por isso que eu até deixo as aulas da parte gráfica com desenho para o meu irmão então vou fazer uma aqui mais ou menos com a ferramenta de caneta com a nossa pen ótimo, está melhor do que eu pensava feito isso aqui, ele vai criando para mim os objetos aqui embaixo então máscara 1, que foi a primeira 2 e o 3 que é o olho e o 4 que seria a boca então o botão direito aqui eu posso renomear aquela camada se eu tiver vários projetos ali eu posso dar nome a eles para que fique mais fácil de eu trabalhar com eles depois então aqui vai ser cabeça, por exemplo não, o rosto rosto aqui embaixo vai ser vou digitar no notebook mas que vai ser olho tem dois ali, olho esquerdo e olho direito então para renomear é só isso aí mesmo não vou ficar perdendo muito tempo aqui não só vou pôr a última aqui que é boca não tem segredo então para dar um nome aqui para uma layer não aqui do lado é as formas onde vou fazer com o olho, por exemplo como eu vou aplicar interseções, perfurações aqui nos meus objetos então aqui ele só está mandando adicionar um novo eu posso então fazer uma interseção uma subtração que é uma perfuração ele corta a máscara que está embaixo se eu fizer uma interseção ele vai fazer o contrário ele vai deixar somente os objetos ali intercedendo com aquele anterior tem como eu colocar aqui brilho, luminosidade então alguns outros efeitos eu vou deixar como subtract aqui para subtrair os três ali como se ele estivesse perfurando o meu objeto de baixo isso aqui vocês podem dar uma olhadinha aí para trabalhar com ele e aqui também tem como eu estar mexendo, por exemplo, na transformação após ter feito eu posso mexer aqui na posição, na escala, na rotação trabalhando ali com o meu objeto aqui daquela mesma forma que eu já tinha ensinado para vocês anteriormente a opacidade dele e assim por diante lembrando que agora você só vai poder estar editando aquilo que não foi perfurado porque na verdade eu só tenho agora um objeto os outros perfuraram aquele que eu tinha anteriormente então não tem como eu estar editando uma coisa que eu fiz aqui se você pode clicar na linha e pode poder estar modelando ela aqui todos que tiverem os pontos você pode estar editando ele quando você fizer essas formas tem como eu aplicar alguns efeitos de animação também nos meus objetos se eu apertar a tecla M esse atalho vocês tem que decorar é bom decorar ele aí em M apertou o M uma vez ele mostrou esse painel aqui de baixo aí aqui eu tenho os meus quatro máscaras os meus quatro objetos que eu desenhei se eu clicar nesse painel para fechar e abrir de novo ele me dá outras opções ali diferentes então tem diversas opções como por exemplo aqui eu posso trabalhar com a forma do meu objeto aqui se eu clicar ele vai me dar opções de tamanho o tipo dele ali então é só para mim mexer no tamanho e visualizar o formato dele aqui o Feater que é um efeito de desfoque próxima aula a gente já vai fazer então animaçãozinha com esses efeitos aqui na linha do tempo tem opacidade para o meu objeto tem aqui a expansão da minha máscara quanto maior ele vai deixando ela com uma expansão maior então usando esses efeitos na próxima aula, na aula seguinte a gente vai fazer uma animação aqui com a linha do tempo um abraço e até a próxima aula